Fala, guerreiro. Pegada seguinte, vamos logo ao assunto para não enrolar, fechou? Então, a ex te deixou. Ela falou que não quer mais, que enfim, que perdeu a admiração que ela sentia por você e que você não se conecta mais com ela na cama e outras coisas que por aí vai. A gente pode falar um ano inteiro sobre isso. O que acontece? Primeiro de tudo, o que aconteceu aí é, ela perdeu a admiração em você, ela precisa te enxergar como um homem e como ela não está te enxergando, ela deixou você ir. Sim, é exatamente isso. Aí você pensa assim, pô, Diego, mas eu sou um cara top, eu sou um quê? Olha, guerreiro, não vou discutir isso nesse momento. A grande pegada é que aconteceu alguma coisa, alguma coisa nesses anos e não foi da noite para o dia. A galera acha assim, ah, eu estava jantando e foi do nada. Pode esquecer que nunca é do nada. Tem algo que vem acontecendo ali, ela vai sinalizando, você não percebe ou percebe e empurra com a barriga, né? Você vai empurrando, 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 se acostuma a empurrar. Quando pensa que não, o que aconteceu? Bum! Uma bica na bunda dizendo, não quero mais. Aí fica como? Fica para baixo, o mundo desabla. Guerro, preste atenção. Primeiro ponto, o que você tem que fazer? Grava aí, anota aí. Você tem que entender qual foi o motivo principal do término. Sim, qual foi? Traição, falta de atenção, desleixo no relacionamento, desleixo com a sua pessoa, é óbvio. Mas olha, independente do motivo que seja, existe um ponto crucial aí, existe um ponto de equilíbrio. É você. Quando você para de entregar a ela ou a sua família, esse cara top que era lá no começo, porque você ficou acostumado, você ficou cansado com as pancadas que a vida te deu, e aí você vai empurrando com a barriga, e daqui a pouco você não está mais vivendo com um, você não está mais tendo a tua individualidade, você está deixando tudo para depois. Vamos jogar bola? Não, não, depois, depois eu jogo bola aí. Não, vamos pegar umas ondas? Não, não, depois a gente vai jogar tênis? Não, não, depois a gente faz isso. Quer dizer, e aí você vai vivendo para quem? Para os outros, para a sua família, seus filhos e você. Quando é que você parou para falar assim, pô, eu quero fazer isso porque isso me agrada, quero fazer isso porque eu quero, estou com vontade, isso me deixa feliz? Quando é que você começou a tomar esse tipo de decisão? Na verdade, em algum momento da sua vida, da sua jornada ao lado dela, você esqueceu. Fala, meu guerreiro, rapidinho, eu dei uma pausa no vídeo para você entender. Você vai clicar com o link agora, vai baixar o Facebook sobre Reconquista, e depois você continua vendo o vídeo aqui. Valeu? Se inscreve, é gratuito. Vai lá, vai te ajudar muito na tua Reconquista. Tamo junto, xalão, vou deixar você ver o vídeo. E aí, o que acontece? Ela perde admiração em você. Por que o tal do rebote é sempre um cara maravilhoso, príncipe encantado e tudo mais? Porque ele tem a mesma garra que você tinha lá no começo. Sabe aquele cara tipo, pô, vou fazer a diferença, vou buscar meu primeiro milhão, vou comprar tal carro, vou ter uma casa, vou não sei o quê? Você estava no foco. E aí você começa a sua jornada, começa a conquistar algumas coisas assim, e aí o que você vai fazendo? Vai se acomodando. Você não está evoluindo. Pelo contrário, você não está evoluindo para o bem, você começa a evoluir para o mal, porque você fica cansado, começa a engordar pra caramba, começa a tomar cerveja, dorme, televisão, aquela pegada toda que todo guerreiro está ligado como é que funciona. Você está ligado, né? Você já olhou pra si mesmo agora e falou, caraca, o cara jogou na minha cara, não foi? Mas é isso. A grande pegada, qual é? Ela começou a perceber que você não estava sendo mais interessante. Você não estava proporcionando mais momentos interessantes. E aí perde o fio da meada. É aí que começa a descambar tudo. Então a parte importante disso tudo, qual é? Você. Você tem que se recuperar, meu guerreiro. Você tem que começar a se entender. E nesse momento, o deixar ir é um gatilho emocional mais indicado nessa fase. Deixa ir. Ah, Jack, vai vir outro. Deixa ir. Deixa, deixa ir embora. Deixa ir embora. Faz o que ela fez com você. Deixa ela ir. Não procura, não stalkeia, não fica correndo atrás. Valorize-se. Mostra ela que você tem o seu valor, mano. É. Você acha ouro em qualquer lugar? Não, né? Mas pedra você acha em qualquer canto. O que você tem que fazer ela? Meu, a pegada é outra. Eu achei o meu valor. E agora eu vou buscar do mundo aquilo que eu tenho meu por direito. Eu vou trazer. Porque eu quero ser merecedor de coisas boas. É aí que você começa a se tornar um cara interessante. Começa a cuidar de si mesmo. Começa a prosperar. Começa a evoluir. E nesse momento do deixar ir, você está pensando em muitas coisas do tipo Cara, será que valeu tudo esse tempo que eu vivi ao lado dela? Claro que valeu. Valeu sim, irmão. Não confunde uma coisa com a outra. Quando a gente fala deixar ir, é o momento que eu estou falando assim Cara, eu vou cuidar de mim. Eu vou deixar ela ir e eu vou cuidar de mim. Porque quem quer ficar com você, fica, irmão. Você não pode forçar ninguém a ficar com você. Essa pessoa tem que querer estar com você. E se ela não quer, quem está perdendo é ela. Esse é o primeiro ponto, o primeiro item, o primeiro requisito de uma valorização. Não quer ficar comigo? Amém. Sucesso. Vaza. Mas eu sei o meu valor. E quem está perdendo? É ela. É assim que tem que ser. É desse jeito que você precisa construir sua história. Você tem que ter um foco, um objetivo. E você não tem que parar. Nem por ela, nem por ninguém. Você tem que fazer. Claro que se você tem filhos, você vai cuidar de seus filhos. Vai dar toda a manutenção e atenção necessária. Claro que se você ainda tem negócios com ela, essas coisas precisam ser concluídas. Mas quando você começa a elevar a mente, você não entra mais na frequência dela. Que é discussão. Ela tem mágoa de você. E quando ela vê você mudando, mano. Ah, meu guerreiro, se prepara. Que aí ela vai começar a chegar perto. Aí sim, você começa o jogo da Reconquista. Esse é o gatilho emocional e o trampolim pra você fazer a virada. Não só de jogo, mas também de mudança de vida. Tá na hora de você fazer o melhor por si mesmo. Quer ajuda? Pode contratar um coach. Fala pra equipe. O link tá aqui na descrição. Descubra. Vê lá. Clica. Vê qual é a melhor opção. Fala com a equipe. Eu vou te atender. Sem problema. Ah, não. Eu sou autodidata. Eu quero fazer um curso. Beleza. Se ela tem rebote, tem um curso. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Vai, vai pra cima. Poxa, mas eu quero fazer contato zero. Tudo bem. Também vou deixar outro card aqui na descrição. Aqui, ó. Um cardzinho mostrando o curso de contato zero. O importante é você estar ciente de como as coisas devem proceder. A Reconquista começa em você, guerreiro. Essa é a maior mudança de paradigma. Essa é a maior chave de virada na sua vida. E isso começou agora. Você não caiu aqui nesse canal à toa. A lei da atração funciona muito. Quem tá aqui na tua frente é exatamente o cara que tem condição de te ajudar. Precisa hoje ajudar? Clica no link. Vem comigo. E nós tamo junto. Agora, o que você vai fazer? Compartilha. Comenta. Vê o que você diz aí. Bota pra cima, desenrola essa informação e vamos buscar o que é nosso, parceiro. Sucesso sempre. Valeu. Tamo junto. Shalom. E aí E aí E aí Tchau, tchau.